E parabéns, mamãe. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Meu Deus, o que tá acontecendo com isso? Vai para você. Oxe. Hã? Obrigado. Nossa, que sinceramente. Bom dia. Bom dia. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Mas antes, quero desejar um dia abençoado a todos vocês. Um dia em paz, tranquilo, na presença de Deus. Que Deus prepare o que você tem por necessidade. Prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde, né, gente? Vou tomar um pretinho básico aqui, nessa xícara maravilhosa que eu ganhei da Marisângela. Deus abençoe grandemente. Mas eu já tomei café. Eu fiz uma imagem rapidinha aqui, hoje é aniversário da Amanda, hoje é o aniversário oficial dela, dia 17 de janeiro. E o Xande acordou cedinho, foi na padaria ver se achava um bolinho pra ela, né? Só pra gente tomar um cafezinho junto, né? Porque não é você ter uma mega festa, e sim você tornar aquele momento especial pra pessoa. E ela tinha que trabalhar, o Kaique também tinha que ir pra empresa, né? E aí o Xande conseguiu ir lá, comprou um bolinho. Eu arrumei aqui uma mesinha de café da manhã. Aí ela acordou, meio que, né, foi tudo na correria, porque tinha horário. Mas não deixamos de tomar um café bem gostoso aqui, né, junto com eles. E aí eu comi um pedacinho de bolo, comi uma samanca, né, e tomei meu café. Agora eu tô tomando um cafezinho purinho aqui. E bora começar o nosso dia, ela vai trabalhar, depois ela vai pra academia. Esses dias ela não foi, porque ela não queria que eu ficasse sozinha. Então ela tava chegando antes do Xande sair, né? Porque normalmente ela sai do serviço e já vai pra academia e vem embora de uma vez só. Só que aí eles se desencontram. Então pra eu não ficar sozinha, ela tava vindo direto. Mas eu falei pra ela que eu tô bem, não tô sentindo dor e nada, né? Então tá tudo ok. E aí amanhã a gente já começa a nossa drenagem também, né? Graças a Deus. Amanhã vai abrir, né, pela primeira vez. E dói, gente. Dói. Dói tirar essa, isso aqui, ó. Esse colante da pele. Pensa um pescoço envolto como se fosse um esparadrapo, né? Você vai tirar um pedacinho e já, né? Aí vem repuxando todos os pelinhos que tem na pele, né? Mas enfim. Aí amanhã a gente já vai começar a nossa primeira drenagem. Graças a Deus, né? E vamos vencendo os processos aí. E é isso aí. Hoje ela vai sair do serviço, vai pra academia. Aí o Kaique sai mais cedo também hoje, né? Porque é só integração. Aí ele já vai pra academia também. Os dois fazem a mesma academia. Aí pode ser que dá certinho dos dois virem embora junto, né? E é isso aí. O Xande vai trabalhar à tarde. Então, provavelmente a tarde só vai ficar eu amando o Kaique. Eu acho que o Marcos vai dar uma passadinha aqui também. Que à noite ele trabalha. Então vai ter que ser de tarde, né? Mas é isso, né? Aniversário no meio da semana é meio complicado por causa disso. Tá todo mundo trabalhando. Por isso que a gente aproveitou pra cantar parabéns pra ela no domingo. Que tava já todo mundo aqui. Mas é isso, gente. Tirando esses detalhes, tá tudo bem, né? Graças a Deus. Vou terminar de tomar meu cafezinho. E vou dar uma olhadinha no meu jardim. Eu acho que eu vou pedir pro Xande tirar esses dois vasos pra mim. Que aí eu corto e replanto rapidinho ali, né? Depois ele encaixa pra mim de novo. Que são os lambari. É bem simples. É só cortar com a tesoura e replantar. Encaixar de novo na terra que eles enraizam de novo, né? Então vou dar uma renovada neles aí. Aí a cozinha tá limpa, a casa também tá organizada. Como vocês viram, ontem a Amanda chegou e ela quis lavar o meu banheiro. Lavou o dela, aspirou os quartos. Lavou os tapetes todinho da casa. Tá tudo no varal. Recolheu o restante de roupa que tinha sido lavado, né? A tarde ela fez bolinha de chuva. Enfim, né? Rendeu bastante porque agora ela tá trabalhando, né? É meio período. Antes ela tava trabalhando dois períodos. Então ela chegava em casa quase sete horas da noite. Super cansada, né? Aí ia tomar banho. Quando via já tava noite e já tava na hora de dormir. Mas agora ela tá trabalhando meio período. Então acaba rendendo mais. Porque ela falou que ela fica mais em casa. Pra poder me ajudar também no processo, né? Da recuperação. Mas é isso, gente. Mas agradeço todas as mensagens que vocês têm enviado. Deus abençoe grandemente pela preocupação, pelas orações, pelo carinho, né? E estamos aí vencendo os processos. Vou terminar aqui o meu pretinho básico. Eu amo esse cantinho aqui assim, sabe? Tomar cafezinho aqui fora. Eu amo, gente. Amo. Toda vida eu quis ter uma varanda. Entendeu? Com uma mesa. Só pra eu poder comer na varanda, né? E a gente tem a outra mesa lá. Só que ela é muito grande e ela é muito alta também. Por causa das rodinhas, né? E tal. Então essa daqui ela é mais aconchegante. Porque ela é pequenininha. Ela é seis cadeira. Mas é uma seis cadeira pequena. Então é bem gostosa aí de... Sabe? Daquele aconchego, né? Mas é isso. Bora tomar o nosso cafezinho aqui, ó. Só pra dar uma animadinha. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então, agora eu deixo ele tostar bem de um lado. Quando ele estiver quase queimando, aí eu viro, tosto esse lado de cima, depois eu tampo e deixo uns 15 minutinhos uma fatia dessa, tá? Sem colocar água. Tchau, diminuo aqui o fogo, deixo 15 minutinhos e depois é só a gente fatiar e ele fica igual assado, até mais gostoso. Aqui tá tudo ok, agora são 11h35 da manhã. Vou guardar essa louça bem devagarzinho, né? Como vocês sabem, essa cirurgia não foi uma cirurgia do zero, então foi um reparo. Então, eu tô bem, graças a Deus. Não tô forçando. Tô fazendo as coisas bem devagarzinho, bem lentinho. Agora mesmo eu tava colocando lá, o Xande pegou os vasos pra mim e aí ele tirou aquele lambari velho e eu peguei só as pontas da tesoura e só foi fincando. Depois ele vai encaixar lá pra mim, né? No pallet. E aí eu vou fazendo as coisinhas devagarzinho, aos pouquinhos, um pouco eu sento, um pouco eu cuido do grupo. Já comecei a montar a nova turma, né? Pro grupo motivacional 2.0, que começa em fevereiro. Se você quer dar o primeiro passo aí, né? Entre em contato, eu vou deixar o número aqui, 11 9 10 36 40 14. Eu vou montar a nova turma, já comecei, pra iniciar dia 5 de fevereiro. Então, no dia 5 tem que tá todo mundo lá, tá? Quem quer começar em fevereiro, dia 5 tem que tá todo mundo pra começar junto. E é isso. Aí a gente tá fazendo as coisinhas aos poucos. Hoje é aniversário da Amanda e ela falou que ela vai na academia. Aí o Kaique também. E aí ela vem pra casa e o Marcos vem almoçar aqui com a gente. Então, eu vou deixar uma comidinha mais caprichada pra ela aí, né? Que é aniversário dela, né, gente? É, dourar o nosso pernil dos dois lados, ó. Depois eu só tampei ele e abaixei o fogo e deixei 15 minutos, gente. Olha isso. Ó como que está o nosso pernil. Lembrando que eu aproveitei e coloquei aqui 4 batatinhas. Ó, tá vendo? A água que ele junta dele mesmo, ó. Tá? Então, por isso que eu falei que não precisa colocar água, é só abaixar o fogo. Agora a gente só vem cortando ele assim, ó, em fatias. Mas se quiser deixar inteiro assim também, pode deixar. E você joga o molhinho por cima. Mas eu vou cortar ele, aí eu volto aqui, ó. Pra mexer, porque esse molhinho aqui é o temperinho queimado. Sabe aquele temperinho bem queimadinho? Eu vou fazer uma comidinha mais caprichadinha. Na verdade eu tô fazendo só um macarrão ali, que eu só vou misturar. É, uma saladinha de maionese, né? O pernil. Tem arroz e feijão pronto. E vai ser esse o almoço, né? É, Amanda, provavelmente eles vão almoçar umas duas e pouco da tarde. Mas eu e o Xande vamos almoçar agora, né? Tá vendo? Aí a gente só vai fatiando, ó, o nosso pernilzinho. Aí a hora que a gente misturar ali no molhinho, essa partinha que tá mais branquinha, que é a parte de dentro, fica coradinha também. Aí ele fica bem gostoso, tá? E é bem rapidinho, gente, que você não precisa nem ficar mexendo. Você temperou ele, colocou na panela, deixa fritar bem um lado, vira, deixa fritar o outro e tampa. Só isso. Não precisa ficar mexendo, virando, nada disso. Ó, a gente já tá desfiando. Essas partinhas aqui, ó, o Xande força pra colocar no pão. Agora aqui, a gente dá uma leve mexida. Aí a carne, ela vai ficar bem... Ó, o molho, tá vendo? Ó a corzinha que ela vai ficando. Aí você pode colocar numa travessa. Eu não vou colocar porque eles vão demorar a chegar, né? Não vai ser agora. Senão você poderia arrumar numa travessa. Essa carne aqui. Experimente o sal. Coloque o temperinho verde por cima. E olha o resultado. Mas eu tenho a receita do passo a passo gravado aí no canal, que tem mais de um milhão de visualizações, tá? Então esse aqui é o resultado do nosso pernil. Eu consegui aqui, ó, fazer o nosso almoço. Aqui tem um franguinho, nosso pernil, macarrão, arroz, feijão, já tinha pronto, e uma saladinha. Então esse aqui vai ser o nosso almoço de hoje, em comemoração aí ao nível da Amanda, né? Embora ela vai almoçar mais tarde, na hora que ela chegar do serviço. Mas tá tudo prontinho aqui. Que Deus abençoe o nosso alimento. Gente, acabei de comer aqui, ó, iogurte com maçã e um pouquinho de granola. Ó, a loucinha lavada aqui. Colocar água aqui, gente. Amei o bolzinho que a Marisângela me deu, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado.